Shalom, amigo. Sou o Rabino Jacques Kukerkorn, da Britbrahá. Eu tenho observado que nós vivemos num mundo que cada vez mais está ficando egoísta, que nós estamos preocupados só com nós mesmos, com as nossas ideias, com os nossos valores, com o que é melhor para mim. Eu estava meditando e pensando e eu me lembrei de um famoso Rabino que se chamava Kallmann Kalonimus Shapiro, que terminou no gueto de Varsovia. Ele era o grande Rabino do gueto de Varsovia porque ele foi colocado lá pelos nazistas e ele decidiu trabalhar com as crianças porque elas precisavam de mais ajuda. Quando ele ensinava as crianças, ele dizia para elas Kinderlach, pequenas crianças, minhas crianças preciosas, lembrem-se que a maior coisa do mundo, a coisa mais importante do mundo, é fazer um favor para alguém mais. Então eu decidi criar um desafio para todos vocês. O desafio, eu vou chamá-lo de Operação Kallmann, em honra a ele. O desafio é que nós tragamos para a nossa vida, trazermos para a nossa vida essa ideia de que a maior coisa do mundo, a coisa mais importante do mundo, é fazer um desafio para alguém, é fazer um favor para alguém mais. O que quer dizer fazer um favor para alguém? O conceito judaico de Gemilut HaSadim é fazer algo que é inesperado, fazer algo por alguém que ele não está esperando e não esperar nada de volta. Então, por exemplo, você ser bom para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para a tua filha, isso não é Gemilut HaSadim, isso é normal, é o que se espera. Você ser, fazer um favor para o teu esposo, para a tua esposa, isso é normal. Fazer um favor para um estranho, se você ver um mendigo na rua, não dá um real, dá dez reais, dá vinte reais. Fazer, deixar alguém passar no trânsito, na sua frente. Eu gostaria de fazer o desafio para vocês, de tentarem, de agora até amanhã, essa hora, vinte e quatro horas, no momento que você está vendo esse vídeo. Fazer um ato, fazer um favor para alguém mais. Novamente, a maior coisa do mundo, a coisa mais importante do mundo, é fazer um favor para alguém mais. E o desafio é, primeiro, aceita esse desafio e faça um favor para alguém mais. O que você quiser, o que você achar que é uma coisa extra, e não esperar nada de volta. Segundo, volta aqui e escreva um comentário, contando, primeiro, o que você fez, e segundo, como você se sentiu. E a terceira coisa é, convide alguém mais para fazer a mesma coisa, ou comparta esse pequeno vídeo na sua rede social, no Twitter, no Facebook, na rede social, o que você achar que vale a pena. E vamos ver quantas pessoas nós conseguimos chegar buscando fazer um favor para alguém mais. É isso aí. Shalom.